TSE de olho em fake news disparadas pelo WhatsApp. O conselho consultivo do tribunal sugeriu medidas disciplinares contra o aplicativo que não consegue controlar o fluxo de informações falsas trocadas por usuários. Pô Vera, pode tentar o que quiser, mas não dá pra controlar. Não, e Tiago, a gente tá há 13 dias das eleições, o Fux ainda era presidente do TSE quando disse lá atrás que iria controlar isso, que as fake news podiam influenciar nas eleições. A gente viu as fake news tendo um papel importantíssimo, o WhatsApp como o principal propagador dessas correntes, mas o TSE foi omisso até esse momento. Foi omisso em todo o primeiro turno, então vir falar agora em alguma tentativa de controlar um aplicativo que nem segue direito à legislação brasileira faz com que o tribunal tenha um papel ainda mais patético.